Música 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 Hoje a lua não brilhou do céu Hoje meu pandeiro está 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 Até quem não vai deslocar Soltou Hoje meu pandeiro está Hoje meu pandeiro está Hoje agachado no pé, irmão No pé que eu não sentia Aquele agente Hoje minha comunidade está Sentindo a falta da capoeira Hoje meu pandeiro está Hoje meu pandeiro está Areia no mar, areia no mar O que você tem Para me contar Areia no mar Areia no mar O que você tem Para me contar